Esse aqui é o Bebê-Aranha, o filho do Homem-Aranha. Ah, o meu papai me abandonou. Eu tô sozinho pra fazer desafio de parkour. Tadinho, ele só quer fazer parkour aqui nesses prédios, mas o pai dele abandonou ele. Quem será que vai ajudar o Bebê-Aranha? Ei, 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 garoto, eu posso te salvar? Eu vou ser o seu pai postiço e nós iremos fazer parkour. Sonic, você vai me ajudar no desafio de parkour? Então vamos pular! Nossa! Olha só o meu pulo, olha, é assim que se pula, garoto, quer ver? Vem, vem! Aqui, ó. Sonic! Eu masquei a minha perninha. Você é muito divertido, você consegue dar um mortal pra trás, Sonic? Consigo, Bebê-Aranha, com certeza, você só espera um pouco aqui, ó. Tá preparado? Tá preparado? Soca só! Super Sonic ativa a... Uou, 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 uuhuu! Uou! Ha, ha! Esse Sonic parece ser muito habilidoso no parkour. Deixe seu joinha no vídeo se você quer ver eles fazendo um parkour do bom. Tá bom, Tio Sonic, agora a gente vai ter que atravessar essa parada aqui Mas você não pode cair, hein Teve uma vez que eu fui fazer, né, eu acabei que eu tô... Ah! Você me derrubou, Tio Sonic! Cuidado, garotinho! Você me derrubou! Claro que eu te derrubei, você é péssimo no parkour, Tio Sonic Olha só, eu vou pular daqui, pera aí, ó, pra você ver Saca só Vai, faz um salto Tio Sonic vai pular, vai pular Ai, ai, foi o pior salto da minha vida Mas pera aí, olha só, tem dois alienígenas conversando Esse aqui é um set de filmagem, parece que eles estão gravando um filme É verdade, a gente tá envolvendo todo esse lugar de gravações Sim, olha só, tem um cara sozinho aqui falando Vai, eu acho que eu não vou conseguir atuar Esse artista é muito difícil de trabalhar Eu não sei se eu vou conseguir imitar um alien Caraca, Sonic, você ouviu ele? Ele tá com um pouco de insegurança no trabalho Oi, senhor, qual é seu nome? Meu nome é Jack e eu estou morrendo de medo para trabalhar de... Calma, Jack, vai ficar tudo bem, agora você vai conhecer a dupla Bebê-Aranha e Sonic E nós vamos te ensinar como fazer esse papel E nós vamos te ensinar como fazer esse papel Venha com a gente Sonic, sujou Sonic Eu não faço a menor ideia de como a gente vai ensinar o Jackson a trabalhar, cara Eu sei o que a gente vai fazer, Bebê Lá na minha casa tem um set de filmagens E eu vou poder mostrar minhas habilidades para ele E ele vai ter coragem de fazer isso Mas para isso a gente vai ter que levar ele no Maze Bank E ver se ele tem uma adrenalina muito boa É verdade, Jackson Primeiro você vai ter que fazer o desafio de parkour com a família Aranha e Sonic Vambora Isso vai ser super divertido, galerinha Nós vamos ensinar o Jackson a ser um ótimo ator E fazer filmes de Hollywood Olha só, tio Sonic O Jackson chegou no Maze Bank E ele está aqui na beirinha do prédio Peraí, Bebê Eu tenho esse desafio e você o que vai fazer? Bebê, tu vai ter que empurrar o Jackson Eu vou empurrar o Jackson? Sim, Bebê Você está virando um homenzinho parcurento Então você precisa cumprir com seus deveres Eu estou morrendo de medo Acho que eu não vou pular, não Você vai ter que pular, Jackson Eu vou te obrigar Vai Esse foi o melhor pacu da minha vida, Jackson 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 Ele só está meio desacordado Peraí, deixa eu ligar e rebutar ele Jackson Não vai dar Jackson O Jackson morreu Gente, o Bebê Aranha está muito triste Que o Jackson morreu Como será que ele vai passar por essa situação difícil? Não, Jackson Por que você foi morrer, cara? O que eu vou falar para o bebezinho agora? Quer saber? Para deixar aquela criança feliz Eu vou levar ele para o maior stand de parkour E ele vai se tornar o Bebê Aranha Parcurento É isso mesmo que eu vou fazer Bebê Aranha Será que isso vai dar certo? Ah, eu não quero saber de mais nada Eu vou explodir a cidade Todo mundo vai ficar de raro Porque eu estou com muita raiva Eu não quero saber de nada O Jackson morreu Ele era o meu melhor amigo E o meu papai O meu papai me abandonou Agora eu tenho que ficar aturando aquele Sonic chato Volta Volta aqui Aqui, bebê O que foi, hein? Calma, cara Calma, cara A vida é assim Perdas e ganhos Eu quero Como Assim Me redimira você Eu vou te levar para o maior estádio de parkour do mundo E quem sabe o seu papai não esteja lá Então vamos fazer logo esse desafio de parkour Vamos Olha só, bebezinho Tá preparado? Que bosta esse parque de parkour, hein? O que a gente vai fazer aqui? Tá vendo aqueles canos ali embaixo? Tô Toma, ô seu higieno Olha só Você vai ter que subir em cima do cano E ir até a outra ponta sem cair Será que eu vou conseguir, tio Sonic? Viu, ó, Sonic Ah, não, você me derrubou Eu vou tentar, eu vou tentar Olha que parkour maneiro Eu tô conseguindo, tio Sonic Eu tô conseguindo, tio Sonic Cuidado pra não cair Eu tô conseguindo, tio Sonic Eu tô conseguindo, tio Sonic Ah, tio Sonic Ah Droga, como é que eu vou subir? Deixa eu tentar pular pra esse outro Ah Droga, tio Sonic Não deu certo Que tal a gente ir pra outro lugar? Esse lugar é perigoso, tio Sonic É perigoso pra quem tem medo, bebê Você tem medo? Não, então você passa correndo aqui, ó Uh, vai, tio Sonic Sem parar Você tem que... Ah, ah, ah Oxi Pra mim você cai... Você caiu, tio Sonic Você caiu Ah, ah, ah Calma, não, não, não Olha só Você tem que pular ali, ó Duvido, você pular Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu vou tentar pular pra esse outro lado Será que eu consigo? Ah Consegui Ah Ah Nossa, eu acho que eu sou péssimo em parkour É melhor a gente fazer parkour em casa Ah, o tio Sonic me trouxe pra essa ponte de vidro pra gente finalizar nossa aventura do desafio de parkour Mas ele tá se achando ali fazendo esse mortal na ponte de vidro Eu acho que eu vou quebrar o vidro... Ah, o vidro é blindado Que droga Mas eu quero ver se esse vidro blindado resiste a uma C4 Tchau, tio Sonic Toma essa Vai fazer mortal no inferno Haha Yes Galera, eu tô um pouco horrorizado com esse bebezinho Ele não é flor que se cheire Deve ter sido por isso que seu pai largou ele de mão e deixou ele ser adotado Mas eu espero que vocês tenham dado risada e se divertido com mais uma aventura aqui no canal Brick Go Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela agora Onde a gente descobre quem matou o Venom aqui no GTA V Até o próximo vídeo Um beijo e tchau Tchau